Para vocês, uma música que a gente não sabe o nome de tão antiga, mas a gente apelidou de vizinhos. Dá graças por tudo e deixe vibrar o teu amor em mim. Vem me ajudar, vem me guiar, mostra o caminho, mostra-me a luz. Dá-me bondade que alcance os vizinhos e usa-me para contar do teu amor. Pai, vem encher-me com teu puro amor. E dá-me a força pra viver por ti. Senhor, posso eu sempre dar graças por tudo e deixe vibrar o teu amor em mim. Vem me ajudar, vem me guiar, mostra o caminho, mostra-me a luz. Dá-me bondade que alcance os vizinhos e usa-me para contar do teu amor. Vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar.